Os donativos internacionais recebidos por Cabo Verde despararam mais de 600% nos primeiros dois meses de este ano para 395 milhões de escudos, de acordo com dados do Ministério das Finanças. As transferências recebidas por Cabo Verde envolvem ajuda alimentar, donativos diretos e apoios de governos ou organizações internacionais que tinham ascendido nos primeiros dois meses de 2022 a apenas 56 milhões de escudos. Dados estatísticos do relatório sobre a execução orçamental indicam que de janeiro a fevereiro deste ano os donativos internacionais recebidos por Cabo Verde tiveram um crescimento de 605% em termos homólogos e uma taxa de execução de 6,6%, tendo em conta os mais de 6 bilhões de escudos que o Executivo pretende angariar com estes apoios em 2023. No documento relatório sobre a execução orçamental do Ministério das Finanças, justifica este desempenho com o acréscimo das transferências de governos estrangeiros, nomeadamente pela entrada de ajuda orçamental do Luxemburgo, mas também ajuda alimentar e donativos diretos, como pelo aumento das transferências de organizações internacionais em 32,8 milhões de escudos e nas transferências às administrações públicas em 38,9%. Estes donativos internacionais recebidos por Cabo Verde caíram praticamente para metade em 2022 para menos de 20 milhões de euros, segundo dados anteriores do Ministério das Finanças. De acordo com um relatório sobre a execução orçamental de janeiro a dezembro de 2022, essas transferências ascenderam a quase 36,2 milhões de euros em 2021. Recorde-se que o Executivo Cabo Verdeano reconheceu no final de outubro de 2022 que ainda necessita de apoios externos de 40 milhões de euros para financiar as medidas de mitigação da crise provocada pela escalada de preços nos alimentos e energia, processo que espera fechar neste ano.